Senhor Presidente, membros da mesa, nobres colegas deputados, imprensa, galeria, funcionários da casa, internautas. Senhor Presidente, venham repercutir, trazendo preocupação, a denúncia apresentada pelo portal da internet atual 7, com a seguinte matéria. Luiz Fernando explica a aliados como vai usar convênios para ganhar as eleições de 2014. É a confirmação de todas as denúncias que já fizemos, de que aquilo que aconteceu em 2010, que foi decisivo para viciar o processo eleitoral, de acordo com o Ministério Público Federal, a Procuradoria Geral da República, a Procuradoria Geral Eleitoral, vai se repetir em 2014. Ou, pelo menos, essa é a intenção do governo. A matéria traz, com exclusividade, o áudio que revela uma conversa entre o pré-candidato de Rosiana e aliados na cidade de Santa Rita, no interior do estado do Maranhão. Na mesa, supõe-se, na roda, presente, segundo o áudio, deputado César Pires, secretário adjunto da Casa Civil também, Muniz, e o secretário Luiz Fernando, se confunde o público com o privado, se confunde o secretário com o candidato. Na mesma roda, se conversa sobre convênio e se conversa sobre eleição. Quem está dizendo não somos nós. É uma denúncia gravíssima que tem que ser apurada, tem que ser de passada limpo, tem que se tornar clara e evidente, se esse é o hábito do governo, de tratar de convênio e eleição na mesma conversa. Quem estava lá? Era o secretário Luiz Fernando ou era o pré-candidato? Porque trata na mesma conversa de um convênio e ainda diz o modo dos operantes, olha, está na sinfra, leva para as cidades, olha, esse convênio é para trás, esse é de emenda, vai ser outro convênio, a governadora já deu esse, vai ser aquele. E nessa mesma conversa, o papo logo se confunde com o do pré-candidato. Luiz Fernando será governador, é o melhor candidato, é isso, é aquilo? E a pergunta que nós reforçamos é se é isso mesmo que vai acontecer em 2014. Parece que esse era o plano, fazer o que sempre fizeram. Mas insisto, se este era o objetivo, dessa vez será frustrado. Nós não aceitaremos isso de forma silente. É algo que é inadmissível nos dias de hoje e que, portanto, merece ser apurado, especialmente pelo Ministério Público Eleitoral. Especialmente pelo Ministério Público Eleitoral. Os procuradores da República que compõem hoje o TRE. O plano de comprar a eleição de 2014 vai por água abaixo. Bolsa Eleição foi desmontada. Os convênios fantasmas estão sendo fiscalizados. E agora, o link entre os convênios e a cooptação eleitoral. O link encontrado pelo próprio candidato Luiz Fernando, pré-candidato. O governo deve dar explicações urgentes. Quem estava lá, que chegou de helicóptero? Helicóptero do Estado, inclusive. Era o secretário ou é o pré-candidato? Ou há constantemente esta confusão entre os dois? O objetivo do governo era que, em 2014, a eleição fosse decidida num leilão. Venceria quem tivesse mais dinheiro, quem gastasse mais dinheiro. E isso não vai acontecer. A eleição será decidida no voto. Não é leilão, é eleição. E no voto limpo, diferente do que aconteceu em 2010, de acordo com o Ministério Público. E que, portanto, é urgente a necessidade de esclarecimentos por parte do governo. Afinal de contas, essa é a praxe. Na mesma roda que se conversa sobre convênio, se fala sobre eleição, para mim está caracterizado o abuso de poder político e econômico. Obrigado. 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 Obrigado.